Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou deixar um dos nossos canais aí de fundo Mas eu vou falar pra vocês sobre cartão de memória e o famoso problema da proteção contra gravação Só que eu vou dar pra vocês qual era o meu contexto, o que aconteceu com o cartão e uma das formas de resolver Eu sei que existem vários vídeos com várias formas de resolver, eu vou comentar sobre elas Talvez no futuro eu traga vídeo sobre elas, mas eu vou falar pra vocês uma das formas que eu resolvi Ela até é fácil se você tiver uma ferramenta, fiz todo o mistério, mas você já vai entender Bem-vindo pessoal, somos o canal Turma de TI e o canal Hub Tecnologia e Negócios Ambos canais de tecnologia, um abrangendo vários outros tipos de conteúdo e o outro mais focado em tecnologia E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu resolvi o problema de erro de gravação nesse cartão de memória aqui Vamos lá pro vídeo sem mais enrolações Galera, eu comprei esse cartão de memória novo, ele é um cartão de memória da SanDisk de 128GB e um cartão de qualidade boa Assim que ele chegou eu tirei ele da embalagem, coloquei ele no adaptador e coloquei pra leitura no meu notebook Aí deu problema, assim ele foi reconhecido normalmente e deu problema de proteção contra gravação Galera, novo, recém tirado de uma embalagem Então não foi um erro assim que aconteceu do nada depois de um tempo de uso Já veio assim Caras, geralmente isso já pode ser um forte indício de problema Aí o que que acontece, você vai na internet e procura Quem já passou por isso, que apesar de eu dar vídeos e ensinamento técnico pra vocês Não é, a gente já não sabe tudo de tudo o tempo todo Eu nunca tive esse problema com cartão de memória Eu decidi fazer, procurar os vídeos mais comuns Aí o primeiro vídeo que se fala é Resolver o problema, galera, dessa travinha aqui Isso aqui, como vocês podem ver, é uma trava Ela já veio assim, tudo bem, eu fui lá, baixei, coloquei o cartão de novo Continuou com o problema O que eu decidi fazer Foi ver a continuação dos vídeos Eles já falam de você entrar no diskpart e fazer toda a configuração E sei, cara, o cartão é novo Eu tava numa conta que não tinha acesso ao CMD Nessas questões, tava lento Mudei de conta O que que eu decidi fazer, galera? Pasmem Pra quem não sabe, esse aqui é o adaptador do cartão de memória da Multilaser Que eu já fiz vídeo pichando esse dispositivo no canal Eu tinha um gravador Zoom H1N Eu usei esse dispositivo, mas assim Eu ainda não tive problemas O meu tá funcionando Só que, cara, ele é um adaptador tão frágil Ele parece ter a qualidade menor que esse adaptador aqui Tá? Mas aí o que que eu decidi fazer, galera? Tirei o cartão de memória de 32GB da Multilaser E coloquei o da SanDisk aqui Crente que não ia ler Pasmem, leu Ele identificou e quando eu coloquei no notebook de novo Ele identificou o 128GB Ah, e eu tirei e coloquei algumas vezes E esse aqui não tava reconhecendo mais o notebook Iniciei o notebook, troquei de conta E coloquei nesse adaptador e reconheceu Aí, galera, o que que eu fiz? Além de colocar nesse adaptador e reconhecer Eu falei, vamos ver se tá Esse cartão colocado nesse dispositivo Tá com proteção contra gravação Cara, se copiei um arquivo e copiou de boa Pra dentro do cartão de memória Aqui nesse dispositivo Eu falei assim Pô, se o cartão de memória Não tava funcionando nesse adaptador Mas nesse adaptador aqui Funcionou e permitiu que eu gravasse Notem que ele não tem nenhum tipo de trava Então, o problema é esse adaptador aqui Aí, eu coloquei de volta nesse adaptador E coloquei pra ler Leu, coloquei pra copiar E gravar E copiou Então, vai entender, galera Chegou da fábrica Coloquei Mexi na trava Das duas formas não deu certo Tirei o cartão Coloquei nesse adaptador Que eu já pichei muito Reconheceu o cartão de memória da Sandisk E meu Sem fazer nada Permitiu que eu copiasse arquivos Pra dentro daquele cartão de memória Achei então O problema adaptador Tirei esse cartão Devolvi pra cá Pra esse adaptador E coloquei pra ler de novo Voltou a reconhecer E ainda por cima Porque depois de um tempo Ficou sem reconhecer Voltou a reconhecer E além disso Permitiu gravação Vai entender Nesse método Eu não precisei acessar Disque parte E fazer nenhum tipo de configuração Até porque puder Era um cartão novo Galera Nos próximos vídeos Eu vou testar E vou trazer pra vocês Outras Vou mostrar pra vocês Se ele funcionando E vou trazer pra vocês Outras Formas de resolver O problema Da pressão contra a gravação Mas nesse vídeo Fica a dica Tentem trocar uma adaptadora Se você tiver outro adaptador Ou puder colocar um vídeo Em outro computador Faça Pode resolver Sem ter que acessar O Disque parte Se você gostou dessa dica Se inscreva no canal Deixe nos comentários Como você resolveu E até a próxima Até a próxima Tchau